Olá meus teclas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje estou aqui para partilhar algo que eu adoro fazer. É o que? Criatividade, design, grafismo. Adoro, tipo, é um prazer, não é trabalho, é mesmo um gosto. E quero hoje partilhar contigo a última coisa que criei e todo o processo até chegar ao produto final. Espero que gostes deste vídeo e se quiseres mais conteúdo assim, deixa um gosto para eu saber e comenta lá em baixo. Bem, para quem me acompanha no Instagram já sabe que estreou a nova rubrica que eu tenho com a Cuca chamada Dois Tortos por Ruas Tortas. E este nome surge porquê? Primeiro, porque eu e a Cuca tínhamos uma parceria cerebral e andamos tortinhos, não andamos direitos. E depois, as ruas em Viseu são tortas. Aliás, vou partirar com vocês uma coisa. A rua direita de Viseu é capaz de ser a rua mais torta de Viseu. E o que é que eu quero partilhar hoje com vocês? As canecas. Para quem já viu e para quem não viu, estou a falar desta caneca. Esta caneca foi designada por mim com a ajuda da Cuca. Claro, a Cuca deu ideias. A Cuca aprovou o designer. Bem, mesmo processo. O processo começou no papel. Eu não diria que faço estudos de logo, porque como estás aqui a ver nestas imagens, não tem nada a ver. Mas eu começo sempre por rabiscar o papel para ter ideias. Para passar a ideia para o papel. Não tenho de fazer... Não tenho de passar para o papel o que vai ser o logo. Tenho de apontar ideias em formato de desenho. E foi isto que eu fiz. Quando já tenho a ideia bem sólida, passo para o computador. É então que eu vou abrir o Illustrator e começar a criar o logo. Começo por escolher a fonte. Curricidade. E ficas a saber se não sabias. O nome, fonte, é a mesma coisa que tipo letra. Sabes aquelas letras todas que aparecem no Word? São fontes. Como eu te disse, escolhi a fonte barra pipoleta. Faltava trabalhar essa fonte. O conceito é pegar um símbolo do Instagram, como é o ícone do comentário, o ícone das mensagens, o ícone do gosto, que é um coração. E usar estes ícones para partes das letras, como é o caso da abertura do O, da abertura do A e por aí afora. Portanto, foi este processo que eu fiz, cheguei ao fim, o desenho estava ok, a cuca aprovou. Agora só me faltava a cor. Em primeiro lugar, ainda me lembrei de um laranja, amarelo. Do logotipo, estão a ver do Insta. Mas depois reparei numa coisa, no canto direito superior, o Insta tem roxo. Sim, roxo. Foi então que usei a ferramenta conta-gotas, que é para ver qual é a cor e blá blá. Usei o roxo, o roxo combinado com um preto clarinho, e foi assim que eu defini as cores. A cuca adorou, mais uma vez, a paleta de cores. Estava feito, é este aqui o resultado final do logotipo. Trabalho finalizado, fechado, estava tudo ok. Fomos, sim, fomos, eu e a cuca, à procura de orçamentos. Digitalmente, claro. Após alguma pesquisa, acabámos por contactar. A Digital 3, uma empresa cá do Viseu, que nos imprimiu as canecas. Sim, espetacular, imprimiram numa semana, top. Eu vou até deixar os links dos contatos, aqui em baixo, na descrição. Ainda me entregaram isto cá em casa, devido à situação atual que estamos a passar. E agora, vou-vos mostrar o unboxing das canecas. Canecas feitas, canecas entregues, faltava a parte da divulgação. E eu vou ser muito sincero. É para a divulgação. Inspirei-me nos 5 para a meia-noite. Sim, eu inspirei-me nos 5 para a meia-noite. Porque eu sou muito do tipo, se algo dá certo, pá, vai ver como é que foi feito. E queria para ti. Não copias, mas cria a linha de pensamento. E foi isso que eu fiz. Repara, fui a este site, que é uma biblioteca livre de imagens, fotografia, ilustração, de tudo um pouco. Tens imagens pagas e tens imagens free. Só podes, acho, fazer 5 downloads por dia, se não estou em erro. Mas é um site, uma plataforma que eu uso bastante. Fiz download de algumas imagens, de luas, de prédios e tudo, até chegar a isto. Depois foi só pôr o logotipo por cima, fantástico, ajustar as cores. E depois, o que é que me lembrei? Lembrei-me também de arranjar umas molduras, mas em formato de fotografia e não ilustração. Estás a ver, comparação, tipo, nada a ver, inspirado, tipo, esta é a inspiração e esta é a minha. E como estás aqui a ver, fiz uma imagem para mim e uma imagem para a Cuca. Que era para quê? Para quem não conhecesse a Cuca, passar a conhecer no meu Insta. E quem não me conhecia, passar-me a conhecer no Insta da Cuca. Portanto, tudo isto é partilhado com a Cuca. E muito mais surpresas vêm para frente. Gostava de te dizer que foi o trabalho que eu tive. Pá, já, é um trabalho, trabalho gráfico. Mas ao mesmo tempo, é isto que mais adoro fazer. Por isso, não é trabalho, é gosto. E quem corre por gosto, não cansa. Espero que tenhas gostado desta minha partilha. Diz-me aí embaixo o feedback. Gostavas que eu fizesse alguns tutoriais no Illustrator? Gostavas que eu trouxesse conteúdo sobre imagem e como editar imagem? Diz-me aí nos comentários. Aproveito para te convidar a subscrever o canal. Porque ainda não te convidei hoje. Espero mesmo que esteja tudo bem contigo deste lado. Protege-te que é super importante. E nós vemos-nos num próximo, próximo vídeo.